A CIDADE NO BRASIL Eu sou tão grato por essa existência. Aí o Carioca fez a festa, né? Do posto 9, do posto 10, do posto 8, todo mundo fumando bagulho da lata. É uma coisa muito surreal, essa coisa de lata aparecendo no litoral. Lata de maconha boiando no mar na tua praia. Não encontramos nada, que fomos pra um canto, eles viveriam, tá aí o outro, né? Não tinha prova nenhuma contra ele. Ele foi condenado, em primeira instância, a 20 anos de prisão no regime fechado. The case that you asked me to talk about, it was one of my more interested cases. You know, when you're doing something clandestine like this, I think you always have the feeling that somebody's looking over your shoulder. É um negócio que realmente estoura em quadrinho, né? Aí começou algum atrito no casco do barco, batendo. Eu achei que era até um pedaço de pau, alguma coisa assim. Estava repleto de lata, boiando. Ainda não sabia o que era, o que tinha dentro. Aí abri uma e era realmente a maconha. O verão é as férias, o verão é o tempo de mais sol, é o tempo que você arrumava mais namorada. Então eu acho que era a época mesmo adequada para chegar às latas. Se chegassem no inverno, talvez estivessem lá até hoje, abandonadas na praia. Foi um presente divino mesmo, assim. Aconteceu uma coincidência. E eu acho que talvez isso foi o único. Acho que não aconteceu isso em lugar nenhum do mundo. Em que o nego vai pra praia e de repente chega umas latas de um bagulho espetáculo lá, cara. Realmente, isso só podia ter acontecido no Brasil, né? Um país onde tudo acontece. Em 87, eu viajei para a Noruega para passar um ano. Aí foi justamente em novembro, dezembro, que eu comecei a receber umas cartas me contando de um navio que tinha jogado umas latas. Que essas latas estavam chegando no litoral sudeste do Brasil, que as pessoas estavam enlouquecidas. De provocação mesmo, né? Eu fiz um desenho baseado em tamanho real, assim, numa carta para essa amiga. Está todo mundo fumando de bomba da lata. Ah, você ainda não deve saber, mas vou te contar. Dois meses atrás, um navio proveniente da Austrália, passado por Singapura, dispensou, sabe-se lá porquê, 22 toneladas de maconha embaladas a vácuo em latas de 1,5 kg cada uma na costa brasileira. A polícia chegou a pegar algumas, mas o grosso, o grosso fudido, invadiu a vida do paulistano mais pacato. E, três pontinhos, tá foda. É muita coisa. O jornal A Tribuna de Santos foi o primeiro a dar a notícia da chegada das latas no Guarujá, no dia 19 de setembro de 1987. Primeiras latas com maconha foram encontradas nesta praia, nas Astúrias, quase no centro do Guarujá. Quem encontrou foram funcionários da prefeitura que faziam a limpeza da praia na última sexta-feira de manhã. De lá pra cá, a polícia já encontrou um total de 72 latas com maconha em várias praias desta cidade. O delegado do Guarujá pediu a ajuda da Polícia Federal para descobrir de onde veio a maconha. Ele ainda não tem nenhuma pista. Mais do que a imprensa, o que espalhou mesmo a notícia foi o boca a boca entre os frequentadores do Guarujá, Ubatuba e Ilha Bela. Eu encontro uma amiga, que era minha colega de classe, que era surfista profissional, e ela me cochicha assim, cara, cara, eu tava pegando outra no Guarujá e bateu uma lata na minha prancha, eu olhei, era uma lata fechada. A gente abriu, era uma lata cheia de maconha, cara, e o fumo é muito forte. Uma assim, uma lata de maconha boiando no mar, eu te juro, eu te juro, eu te juro. Por acaso, eu tava na Ilha Bela, no final de semana, a gente viu a lata na praia, na porta de casa, literalmente. Claro que tinha uma galera surfistada, né, confirmando. Não, é isso aí, aquele e-mail fechado a vácuo, bacana, a coisa mais pura que você já viu na sua vida, a gente fala, Deus é brasileiro. A novidade fez os paulistanos descerem a serra e se unirem aos pescadores, surfistas e caseiros das casas de veraneio, que conseguiam recolher as latas rapidamente. A primeira lata que eu vi mesmo foi parar na rede de um pescador amigo meu, ele tirou da rede a lata e naquela altura do campeonato já tava sendo divulgado. e um belo dia a gente começa a ver as latas chegando em Ubatuba e eu meu cunhado, a gente de Dona Santos fumava um baseadinho aqui e ali. E a gente foi pra ver o que tinha acontecido. Quando a gente chegou lá, bicha, era um absurdo. E assim, em Ubatuba foi onde chegou a grande maioria das latas. E nas Toninhas foi um lugar que era um paraíso. Bom, no final das contas, a gente pegou 32 latas, porque assim, a gente saia de noite com lanterna e a gente varria a praia com lanterna. Onde tinha brilho era lata. A gente enterrou essas 32 latas no quintal do meu sogro. Eu cheguei em Porto Alegre, vindo de Amsterdã, daí encontrei vários amigos meus sentados meio petrificados, assim, numa mesa de bar, né? E aí resolvi me exibir pra eles. Eu digo, ah, estou chegando de Amsterdã, onde fiz um tour pelos coffee shops de lá, experimentando os mais variados produtos oferecidos nessas extraordinárias casas do ramo. E lá eles têm material de excelente qualidade. E as pessoas olhavam pra mim com uma cara de desprezo, uma distância olímpica, assim. E aí um deles perguntou, e da lata? Eles têm lá? Eu digo, que lata? E foi assim que eu fui informado dos maiores acontecimentos da história do Brasil. O que mais impressionou a polícia foi a sofisticação da embalagem. Apesar do material não ser de boa qualidade, mas é uma lata lacrada de forma industrial para exportação. Não há rótulo e nem um indício que identifique a origem desta embalagem. O mistério sobre a origem das latas contribuiu pra criar toda uma mística a seu respeito. Tinha coisa muito engraçada, né? Porque, a gente fala, uma cerimônia de abertura da lata, né? Não era mole, né? Ainda mais era tão bem fechada. Era uma coisa realmente industrialmente muito bem feita, né? Lembro que a gente botou a faca de mergulho, bateu com o martelo, e a hora que saiu o vapor, assim, um cheiro, assim... Aí abre aquele negócio, primeiro era aquele bafo, né? Aquele bafo que vem até cá, mas, nossa, você fica chapado só de cheirar. E aí, mas é engraçado que você começa a virar, lata, e não acabava. Então, você tinha que levantar, levanta, 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 levanta até aqui. Que ficava uma montanha, era um Himalaia. E assim, você fala, meu Deus, pega mais jornal, não cabe, era um tsunami. Eu fiquei muito desesperado, porque era uma... Tinha um jornal no chão, e fez um... Era uma circunferência de, mais ou menos, uns 90 centímetros por meio metro de altura. Era um vulcão de baseado. Os moleques de 18 anos olhavam aqui, ninguém nunca tinha visto um décimo daquela quantidade junto. Caralho, o que a gente vai fazer com essa porra? E, bom, essa pergunta a gente nem conseguiu responder. Voltam a aparecer latas de maconha no litoral. As latas de maconha apareceram agora nas praias de Ubatuba. Chegam em maior número na Praia do Tenório, na Praia Grande e na Praia das Toninhas. Todo o efetivo da Polícia Militar na região de Ubatuba está mobilizado numa operação catalatas que começou ontem de manhã. Era uma cena ridícula, os policiais com a calça até o joelho, assim, entrando no meio de farda, boina e com o berro, assim, e falando para o pessoal, sai, 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 não pega nada. De ontem para hoje foram catadas nas praias de Ubatuba 160 latas recolhidas provisoriamente ao quartel da PM. Comandante, o problema é tão grave, assim, para mobilizar tanta gente? Nada mais justo do que na ocorrência desse derrame que está aqui, vocês estão vendo aqui, de maconha, certo, enlatada, nós evitamos um mal maior. Tentamos aqui matar o mal pela raiz. Em 1987, o final da ditadura ainda era muito recente. A gente tinha uma sensação de que a gente estava começando a tomar conta. Tinha uma excitação no ar. Acho que corresponde também com o período final da abertura, que ele é todo ambíguo, né, na verdade. A ditadura militar tinha acabado em 1984. Ninguém aguentava mais aqueles caras. Finalmente, eles voltaram para a caserna. Só que daí, o que aconteceu? Aconteceu que o Tancredo, que simbolizava, pelo menos como uma parcela da sociedade civil, uma esperança, né, de democracia, morreu no dia em que ia tomar posse. Daí, no lugar dele, assumiu quem? José Sarney. Parece um pesadelo. José Sarney. Os anos 80 foram muito problemáticos, né, em termos de inflação, em termos de economia, né, foi a época da abertura política, que foi uma coisa... Essa época de transição foi complicada. E era engraçado que eu fazia umas músicas meio de protesto, aí o cara da gravadora falava assim, porra, você vai gravar revanche no meio do plano cruzado eufórico, nós temos os fiscais de Sarney. Eu falei assim, mas isso é questão de 15 dias. E era uma época de efervescência por causa dessa passagem da ditadura para tempos um pouco mais abertos. Enquanto a polícia de São Paulo ainda não tinha pistas da origem do carregamento, as latas começaram a aparecer mais ao norte. Paraty, Angra dos Reis, Ilha Grande, Restinga da Marambaia, Barra de Maricá, até bater nas praias urbanas da mais vanguardista cidade do litoral brasileiro, o Rio de Janeiro. Carioca já é um negócio super festeiro e adora uma novidade. Quando apareceu esse negócio, foi uma falação geral. Foi um assunto, né? A maconha em lata jogada no mar. O exército entregou à Polícia Federal no Rio 160 latas de maconha achadas no litoral do Rio. Hoje, as 160 latas foram entregues à Polícia Federal. Essas latas são parte de um carregamento de 22 toneladas que teria sido jogado no mar pelo barco Solana Star. Carioca já é um negócio super festeiro e adora uma novidade. Quando apareceu esse negócio, foi uma falação geral, né? Uma coisa inusitada, porque isso era uma coisa difícil de arrumar, né? Sempre você tinha algum problema pra arrumar. E, de repente, essa coisa começava a chegar pelo mar, pela praia, e a ligação do Carioca é com a praia, todo mundo achou que estava abençoado. E foi um verão a ser bastante interessante, sob esse ponto de vista. As duas latas de maconha foram encontradas na praia do Arcoador por alguns surfistas. A maconha foi recolhida pela Polícia Militar e levada para a Polícia Federal. Lá foram mostradas as 20 latas apreendidas no litoral do Rio no final da semana passada. Foi extra-verão, né? Um verão diferente. Mais saboncoso, né? Mais forte, mais iluminado. Isso que era um fundo maravilhoso. Saiu em tudo quanto é jornal, foi um escândalo. Ficou conhecido como o verão da lata, não foi à toa, né? Eu acho que o Rio elege algumas coisas pra falar do verão, e esse aí já estava eleito, né? A lata como a musa do verão, né? Aí o Carioca fez a festa, né? Porque a gente adora isso, né? Adora essas coisas inusitadas que acontecem. Aí tem desde camiseta, tem a ergíria, aí vira tudo, vira linguagem, vira música, vira artes plásticas, artes gráficas, vira tudo. Essa camiseta, ela foi uma ideia de um cara genial. O nome dele era Marcos Palma. O cara foi no supermercado, comprou um extrato de tomate, descascou lá, tirou todo o rótulo, e fotografou uma, duas, três, e saiu imprimindo aqui as camisetas. E tocando nesse, vamos chamar de nervo contracultural, né? Nesse folclore. Não foi só aqui não. Arpoador, Ipanema, Guilherme, em geral, Flamengo, todo mundo fumando bagulho, a praia inteira fumando bagulho, do posto 9, do posto 10, do posto 8, todo mundo fumando bagulho da lata. O dia foi em agosto de 87. Nós tínhamos, como sempre tivemos, até hoje, esse intercâmbio existe, intercâmbio com polícias de outros países, até porque é a questão do tráfico internacional. E na época nós recebemos um comunicado da DEA, Agência Americana, Drugs Enforcement Administration, de que uma embarcação que havia partido de Singapura, transportava um carregamento de maconha grande, sabia-se o nome da embarcação, que era o Solano Star. Uma parte dessa droga poderia vir, ser distribuída no Brasil, mas que o destino dela seria Miami, e que o ponto onde eles iam parar, para desembarcar a droga, seria com não uma embarcação só, várias embarcações. Pela denúncia, 22 toneladas de maconha, em latas de 1,5 kg, estavam prestes a fazer uma escala em solo brasileiro. O nosso objetivo era só evitar que essa carga fosse chegada ao seu destino. Na época, a Polícia Federal não tinha embarcações. Então, procuramos a Marinha do Brasil. Como é uma operação cara, o comandante do primeiro distrito naval queria mais dados para mim, como é que eu vou autorizar esse tipo de trabalho sem que eu tenha conhecimento. Tanto é que foi chamado ao Rio de Janeiro, o Ernest Brett White, que é o agente do IDEA, e ele, então, na reunião, participou com o comandante do primeiro distrito naval. Ele deu credibilidade, tem que acreditar. E eles, então, colocaram uma fragata, uma fragata Independência, e prepararam uma missão de caça. Mais uma avançada embarcação da Marinha de Guerra, e, com isso, podíamos fazer vários voos vazantes naquela região. Nós colocamos uma equipe de 15 homens a bordo, e foi uma coisa muito penosa para um mundo. Então, quando ela colocava a velocidade máxima ali, ela jogava muito. Muitos colegas passaram muito mal. Embora a agência americana apertasse o cerco sobre a operação, as coordenadas obtidas com o informante americano não eram precisas e mudavam constantemente. Mas deve ter dado a informação furada também. Tu acha que ele deu tudo? Ele interessado, ele vai cavar a temperatura dele? Não encontramos nada, que foi um para um canto, eles deveriam estar em outro, né? É preciso contextualizar. Naquela época, não havia tecnologia que hoje nós temos, às vezes, nós não nos damos conta, né? Não nos lembramos como era naquela época. Não existia telefonia celular, não existia GPS, não existia comunicação para o satélite. Se hoje é difícil você, por exemplo, encontrar uma embarcação com problemas no mar, né? Uma missão de resgate, imagina você encontrar uma embarcação que não queria ser encontrada. naquela época. Basta fazer silêncio no rádio e ninguém sabe onde você estava. Então, resumindo, essa missão de caça não teria erro. Nessa busca, a marinha seguiu precisamente as coordenadas passadas pelos americanos, mas não encontrou o Solanistar perto da costa brasileira. É que nessa data, o barco ainda estava no meio do Oceano Atlântico, atrasado, depois de ter enfrentado duas tempestades. No Solanistar, a tripulação seguia sua rotina normalmente, sem saber que no Brasil o barco já estava sendo procurado. E que nos Estados Unidos, o chefão da quadrilha era preso em Miami, tentando embarcar para o Rio de Janeiro com dois passaportes diferentes. Com o chefão preso nos Estados Unidos, o delegado Mandin recebeu uma nova denúncia. O Solanistar passaria sua carga naquela noite nas coordenadas da Ilha Grande. Foi organizado, então, uma segunda saída com a marinha. Dessa vez, um navio menor, o contra-torpedeiro Sergipe. Mas, novamente, as autoridades brasileiras não localizaram o Solanistar. Fomos para a Ilha Grande, mas já com o navio e caicai, né? Rodamos aquilo tudo, não encontramos nada, era só no olhômetro. Então, eu preferi nem ter saído. Mas foi feito, houve boa vontade da marinha. Dizemos, cumpriram a nossa missão e retornamos. Eu te confesso que até eu estava desanimado. O delegado Mandin voltou para a sua rotina e o caso do Solanistar parecia encerrado. As buscas não deram em nada. Não havia barco, nem maconha. A prova de que a denúncia da agência americana tinha fundamento só apareceu três semanas depois de terminadas as buscas, quando as latas invadiram as praias. Evitar um mal maior agora seria bem mais difícil. O que a gente reprime, na realidade, é extremo de graça. Então é que o pessoal ia, velho, aqui no recreio mesmo, onde pava embarcação em alto mar para pegar lata. Olha, o que eu me lembro da época da lata eram as histórias de pescadores. Os pescadores começaram a ver monstros marinhos, cada um tinha uma história, pegou um peixe diferente. Começou a acontecer coisas incríveis no mar. Pelo que eu conversei com os caissaras, muitas latas vieram boiando. Os caras iam caçando no meio das pedras, no meio das ondas, onde bate e joga lata, e se camufla dentro das pedras, né? Os próprios caissaras, se falassem de maconha, pô, se falassem de cachaça, os caras estavam caindo, meu, caindo de cachaça amarelo, de tanta cachaça. De repente, eles começaram a falar, pô, que barato, isso aí não é isso tudo. Em primeiro lugar, até mais gostoso dar uma fumadinha do que tomar uma cachaça. E ao mesmo tempo, valeu uma grana. Começaram a vender as latas para poder arrumar as canoas, para poder arrumar os motores, para poder comprar rede nova. Então houve uma movimentação financeira, que é subproduto do mercado proibido, muito escancarada. A gente sabe notícias de pescadores na época que acharam uns 50 latas, um absurdo, assim, muita lata. E que parou de pescar, né? Porque viveu da lata, né? Você via a cara, por exemplo, que é caissara, que tinha uma bicicletinha, daqui a pouco estava de carro. Aí barco novo, de onde apareceu de casa, isso, aquilo. Teve pessoas que fizeram fortuna com isso. Mas é uma coisa que o pessoal tinha muito medo, sabe? Porque os caras começaram a recriminar os portos, aí começaram a levar uns caras presos também, porque os caras estavam guardando em casa. Aí já começou a complicar tudo. Faziam buracos no chão, metiam a pá, botavam os tabuleiros, três tabuleiros, quatro, entendeu? E metiam areia por cima. E assim a gente fazia. E muitos não, muitos foram na rastapédia, escondidas no mato. Muitos aqui, caissara, colocaram muitas latas embaixo da terra. Só que tem caissara que naquela pescola lata não sabia o que era. Tem caissara que, bem dizer, pensava que era orega para colocar na comida, que era alguma rama, alguma éfera, de bejedeira, não. E conta-se a história que era uma senhora, uma vovó, que ao ver essas latas encostar, ela catou essa lata, mas inocentemente ela mal sabia o que era, né? Ela pegou, ela pensou que era uma erva para fazer chá. Ela foi, pegou aquele chazinho para os netinhos e está cobrada. Ferveu e deu. Depois de um certo momento, umas certas horas, a molecadinha ficou muito agitada. Aí falava para a velhantinha. Bobó, bobó, eu quero buar, bobó, eu quero buar, bobó. Eu acho que a curiosidade fez com que eles abrissem algumas das latas. Muitos não sabiam o que era maconha, mas... Porque na época tudo bobo também, né? Se a gente fosse esperto, eu acho que tinha até hoje guardado. Hoje em dia cada um estava rico, até eu estava rico. Eu teve muita coisa. As latas que foram entregues ou recolhidas pela polícia representaram apenas um quarto do carregamento. Mais de 11 mil latas ficaram perdidas. E se o Rio de Janeiro tornou a lata uma lenda? Em São Paulo, elas foram pura realidade. Quando você sabe que essas latas foram soltas aqui, elas refizeram o trajeto da chamada corrente brasileira, né? Que é uma corrente que sai do meio do oceano Atlântico e vem vindo em direção ao Brasil. Foi assim que os portugueses, pelas correntes, acabaram chegando no sul da Bahia, né? Ao largo da costa brasileira, nós temos a corrente do Brasil, que flui basicamente para o sul, para o sudoeste, e é uma das correntes mais importantes do mundo oceano. Mas essa corrente é um pouco ao largo do continente. De modo que, em princípio, uma partícula que é solta numa região do sudeste do Brasil, como ao largo da costa do Rio de Janeiro, em princípio ela vai tomar o caminho do sudoeste e vai para algo como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, aqui a gente tem a representação mostrando para a gente a posição inicial de lançamento das latas, naquelas coordenadas próximas à Ilha Grande. E à medida que o tempo vai passando, os corpos flutuantes vão sendo levados pelas correntes que estão sendo regidas pela maré. E a gente enxerga, então, a possibilidade de uma quantidade de latas ser transportada, então, pelas correntes e ir atingindo gradativamente os pontos no litoral de São Paulo, nesse caso, e até o litoral do Paraná. Eu não sei se os caras estavam querendo fazer esse contrabando dessa maconha e estavam apenas de passagem pelo litoral brasileiro, se o destino deles era o Brasil. Eu já escutei várias versões da história, assim. Tinha histórias, histórias, uma embarcação que estava vindo da Jamaica com um carregamento de ganja em umas latas. Em tese, rumo aos Estados Unidos. Ele saiu do Rio de Janeiro em direção a Santos. No meio do caminho, ele teve um defeito e que ele teve que entrar em águas brasileiras para fazer o concerto. E eles tinham uma balsa flutuante grande que eles depositaram toda a carga nessa balsa. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. O que era aquilo? De onde tinha vindo? Por que aquelas latas tinham aparecido? A procedência ninguém sabia. Todo mundo queria saber de onde que veio aquela maconha tão forte. Nós só vamos ficar na especulação. É o tipo da coisa que eu acho que nós nunca vamos saber. Eles começaram a falar sobre encontrar um barco para fazer uma marihuana. Um grande marihuana smuggler. E quando eu digo um barco, eu... Esse navio Solana Star, ele passou, porque a costa é muito grande, né? Ele passou despercebido. A gente tem uma costa tão grande que não dá para você fiscalizar todo o barco que estiver andando por aí afora, entendeu? Não tem condições de se fiscalizar. Então, até hoje, a gente imagina que tem... Passando um barco lá, pode estar carregando o que for, né? Pode ser de contrabando, pode ser droga, pode ser muamba. Quando nós já detectamos o navio, ele já estava aportado no Rio de Janeiro, ancorado no Rio de Janeiro. Eles estavam atrás dos barcos, na vida marinha, na vida polícia federal, e o barco aqui, na Praça Mauá, na cara deles. E eles não sabiam disso, quer dizer, não havia, naquela época principalmente, né? Informações precisas e em tempo para as pessoas poderem agir, né? Aí que, posteriormente, a capitania dos portos informou que eles pediram o arribamento com problemas mecânicos. Falaram que ficaram ao largo, né? E houve uma pane mecânica. Pode ser colocado, não sei. É um depoimento que, para mim, não tem muita credibilidade. Posteriormente, foi verificado que não era de grande porte esse problema no navio. E quando chegou no navio com os agentes, já não tinha mais ninguém. Exaltava o Skelton, né? O único tripulante que havia ficado no Brasil se apresentou à Polícia Federal como o cozinheiro. Ele disse que estava aguardando o conserto do motor e a volta da tripulação ao Brasil para levarem o barco até o Panamá. E que desconhecia qualquer carregamento ilegal no Solana Star. O negócio dele era a cozinha e a cabine dele. E nem conhecia bem as pessoas. Era um empregado. E, como tal, ele foi deixado para trás aqui no Rio de Janeiro, depois que o navio a portou. Fica aí, aguardando o conserto do navio, vai nos avisando que a gente volta para pegar. Eles fizeram um jogo de cena em que ele apareceria como simples cozinheiro, desconhecendo como foi o fato que ele prestou no depoimento. Desconhecia tudo e qualquer materialidade que estava sendo transportada pelo navio. Ou ele era um dos cabeças dessa quadrilha, ou ele era um imediato. Mas cozinheiro não nos pareceu. As vistorias feitas no barco não encontraram nenhum sinal de maconha. Foi quando o Solana Star já estava, havia duas semanas, atracado no cais, que as correntes marítimas começaram a trazer as latas. Finalmente, aquela denúncia do DEA fez todo sentido. Primeiro, tudo bem. São pessoas que têm antecedentes. É um indício. Mas teve, vem o segundo indício. Lata de maconha apareceu. Opa, peraí. Quando começaram a surgir as latas de maconha, aí a polícia, para ela, fechou. Estava provado que aquelas latas de maconha, a origem eram aqueles navios, e que o Stephen Skelter eram um dos envolvidos. Embora a polícia federal tenha estado no barco algumas vezes, e nunca encontraram qualquer vestígio de maconha. Retornamos à embarcação, aí sim, aí foi mais detalhado. São provas que até nós começamos a dar credibilidade. Tínhamos o navio, a carta náutica, essa materialidade toda. O barco possui um sofisticado equipamento de navegação, um sinal de que estava preparado para fazer viagens de longo percurso. Todas as dependências do Solanistar foram vasculhadas. Nos camarotes, muitas latas de mantimentos e diversos livros. Perícia da polícia federal se concentrou principalmente no porão do Solanistar, que tem capacidade para carregar até 30 toneladas de carga. Se o barco realmente transportou as 22 toneladas de maconha, elas estavam neste compartimento, que foi fechado pela polícia federal. Quando finalmente nós apreendemos o Solanistar, foi possível fazer um cálculo de cubagem do porão. E com esse cálculo de cubagem, você sabe quanto tinha ali dentro. Ele aí mediu pelo número, pela dimensão da lata, caberia as 22 toneladas. A parte que foi fundamental foi o esquecimento dele das mesmas latas, com os rótulos, e que eram as mesmas que nós aprendemos. Eu cheguei a ver, quando eu cheguei no navio, eu vi que estava lá no cantinho. Aí os nossos peritos levaram e compararam, exatamente igual a embalagem, o tamanho, a lata em si, todas elas feitas no mesmo local. Só na quarta ou quinta vez que eles estiveram no bar, é que eles produziram alguns centigramas de maconha. E convocamos o Skelton, né? Dessa vez eu indicei e pedi a preventiva dele. E aí havia já toda aquela armadilha preparada contra ele, prisão preventiva decretada. Qual foi a prova contra o Stephen Skelton? Não tinha prova nenhuma contra ele. Ele foi condenado, em primeira instância, a 20 anos de prisão no regime fechado. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei, entrei, entrei por engano. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei, entrei, entrei por engano. Tudo contribuiu para que o processo andasse rápido e saísse uma condenação. Lata de maconha aparecendo em todos os cantos. E a própria Polícia Federal não poderia ser desmoralizada. Tinha toda aquela coisa de DEA, né? Agência Americana de Combate às Drogas. Todo mundo rezava na cartilha deles, todo mundo dizia amém para tudo que eles falavam. Os americanos pedem, entenda-se isso com uma ordem, porque a prioridade, Brasília precisa da verba dos americanos. Praticamente nós ficamos esses meses aí de agosto, dois, três meses trabalhando só nesse caso do Solano estar. Sem nos preocupar com mais nada, com nenhum dos nossos grandes problemas domésticos. Se você estava sentindo em seu pequeno office em Brasília e alguém perguntou, como você gostaria de trabalhar em um grande droga case? A siplode de marihuana é vindo aqui, ou você gostaria de fazer o pequeno caso? Você provavelmente disse, eu gostaria de trabalhar em um grande droga case. O caso que você me perguntou para falar sobre, foi um dos meus mais interessantes casos. E, na verdade, ninguém sabia nada disso, e ele teria sido no caminho para nunca descobrir, como um crime não solucionado, só que havia uma pessoa que era um grande droga de droga que estava em uma prisão federal, servindo a prisão de prisão. E esse pessoa queria ajudar ele a se ajudar, ou seja, fazer a prisão de prisão reduzida. Porque você só tem uma vida que sabemos de agora, e ele nos falou sobre um caso. Ele disse, eu quero te contar sobre um grande droga de droga case. Esse caso começou em casa de uma casa de celebração, na verdade, em casa de uma casa americana, em Aspen, Colorado. Eles começaram a falar sobre achar um voo para fazer uma marihuana, um grande marihuana smuggler. E quando eu digo um voo, eu quero dizer um barco. Nós estamos falando de um barco que iria para o norte, Thailand, Vietnã, e então para trazer isso para os Estados Unidos, através de outros países. O primeiro viajamento foi de Panamá, para as Filipinas, para a costa de Vietnã, e depois de volta da mesma forma. Isso é todo o Oceano Pacífico. Não se deram atingiado naquela época. Também, era muito profissional. Eles decidiram fazer isso novamente. E é quando eles fizeram essa viajada que acabou, A operação havia começado seis meses antes da chegada das latas, com a ida do capitão à Austrália. Eu comprei o voo na Austrália. E, de lá, nós fomos para o Japão. Nós montamos fora do Bangkok. Foi uma operação sucessiva. E, de lá, nós fomos para o Seu Cina e para o Oceano Índio. Nós não paramos até chegarmos para Rio. Mas a guerra dos americanos contra as drogas ganhou muita força com a fundação do DEA, em 1983. Havia agentes infiltrados e informantes dispostos a trocar tempo de cadeia por denúncias em vários pontos das operações de tráfego. Em 1987, o DEA já estava pronto para derrubar um a um os grupos que traziam maconha tailandesa para os Estados Unidos, lucrando milhões de dólares. Não era um bom momento para o Solano estar e seus marinheiros levantarem âncora. E, de lá, nós fomos para o Seu Cina e 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 o Seu Cina. As 22 toneladas de maconha do Solano estar renderiam por volta de 100 milhões de dólares aos traficantes. Numa das pernas do circuito de vela paulista, a disputada regata Ilhabela Santos, uma família de velejadores, é surpreendida no meio do mar. A gente se inscreveu para uma regata que era de Ilhabela para Santos. Quando chegou o fim do dia, perto do pôr do sol, eu ouço um sobrinho meu gritando Tio, olha, tem um cardume de peixe, olha os peixes, deve ter sardinha pulando ali, olha que brilho. Foi chegando perto, não era peixe, a coisa era estranha, isso, aquilo. A molecada começa a berrar dentro do barco. É, as latas, as latas, as latas. Um mundo, todas elas boiando, eram assim, umas ilhas de lá, mais ou menos uns 100 metros de diâmetro, uma aqui, outra logo adiante, outra mais adiante. Os garotos de 14, de 13 até 17 anos, já assim, tio, deixa eu pegar uma, olha, a minha mobilete está passando aí, tio. Era a mobilete, era a prancha de sorve, era a obquete, aquilo tudo tinha se transformado nos desejos da garotada. Peguei o rádio, chamei a capitania dos portos, expliquei qual era a situação que eu estava passando no meio do mar de latas que eu presumia serem as mesmas que eu tinha ouvido, assim, uma reportagem alguns dias antes. Tinha acabado de reportar, digamos, a minha posição e numa dessas teve barcos muito mais velozes do que o meu na época que voltaram para trás. E estava ruim o vento, então fica aquela cor, aquele marasmo, o barco, e aí está aquela vela panejando e tal. Quando um dos velejadores, um grande navegador, inclusive, que estava com a gente, ele viu uma coisa brilhando no mar. E ele falou, na hora, ele falou, é uma lata, eles não viram aqui de lata, nada. E ele falou, não, vamos cambar, cambar é se mudar a vela de lado, só que a gente mudou para um outro lado, totalmente oposto ao objetivo da regata. E daí fomos chegando perto e olhando, não é possível, uma coisa brilhando assim, boiando, e veio, ele se apoiou no barco assim. Quando veio uma onda certinha, ele pegou a lata e, como um prêmio, levantou a lata, no barco, a lata, parou, né? Não deixou o cabo, o vela, até abridor, não é, abridor, nunca até abridor, no barco, pega uma faca, isso aqui. Pegou, abriu, aquele negócio, a faca. Foi aquela noite comemorativa, né, até Santos, e a gente ficou sabendo que tinha um barco que tinha entregado as latas para a polícia. O iate pelo de Santos com a polícia e tal, a gente chegou aqui um novo barco lá, e... Sabe, nossa, que coisa que está acontecendo aqui nesse barco, que coisa brilhando para a polícia? Para mim, o que marcou muito foi a cara do policial na hora que pegou as latas. Porque aquilo me deixou até meio chocante, até. Ele foi o primeiro a dar o sinal de que, nossa, não sei se é um otário. Tinha muita história de que a polícia ia pegar na estrada, então ninguém tinha coragem de subir com a lata no carro para São Paulo. A polícia era muito mais pesada. A polícia ficava boa. Era muito... Se você fez pego com baseado, era uma coisa bem complicada, sabe? Você ia com... Eu tinha que pagar uma grana, solano, inclusive, a gente estava fazendo show na Eruanta. Na passagem de som, todo mundo num barzinho, e entrou a polícia, revistou todo mundo, e acharam um dos músicos da gente com baseado. E foi preso. Então, assim, existia mesmo uma repressão. Era muito difícil. Era realmente considerado... A gente era criminoso quem fumava, sabe? Naquela época, a gente ainda estava começando a respirar aliviado, né? Mas ainda havia aquelas pontinhas da ditadura, principalmente instaladas em departamentos de polícia, principalmente a Polícia Federal. Depois que foi condenado, Stephen Skelton foi transferido para o Instituto Presídio Arifranco, em Água Santa, que é realmente o pior presídio do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ainda é, na época era. Foi uma eternidade para ele, né? Porque ele ficou aqui um ano e pouco. Uma carga milionária é jogada no mar por um barco que a polícia não viu. De sete tripulantes, apenas um permanece no Brasil. Mesmo dado como encerrado pela polícia, o caso do Solanistar deixou muito mais perguntas do que respostas. E na época, eu sinceramente, meu lado poliano, eu acreditei no Stephen Skelton. Mas acreditei, não, sem fundamento. Meu fundamento é essa pergunta que nunca, toda vez que eu me lembro dele, eu me lembro dessa pergunta. Por que ele teria ficado, se ele soubesse... Eu sei que, às vezes, tudo fica difícil. Mas eu não vou abrir mão das minhas ambições no Brasil, nesse nosso país tão imenso e tão misterioso. A gente não quer pouco, a gente quer muito. A gente não quer 8 ou 80. A gente quer 88. A nossa geração, né, ela veio com ainda muitos reflexos da geração hippie, né, reflexos de 69, dos anos 70 inteiros, Woodstock, aquela coisa. O próprio consumo de droga era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Era muito mais LSD, maconha. São drogas mais gregárias, assim, de você, sabe, passar o baseado, juntar uma turma pra curtir aquilo, ao invés da cocaína, que normalmente é um negócio mais egoísta, de se esconder, tem pouco, custa a casa. Tinha muita droga, mas era uma coisa muito relacionada a lazer. Porque todo mundo tava trabalhando. Então, era um lazer, era inerente do meio que a gente vivia, né, um monte de artista. A melhor coisa de todos é que não tinha paparazzi, né. Então, realmente, se tivesse naquela época, cara, o Neguinho tava muito ferrado. Era uma geração muito, muito ativa, profissionalmente. E, meu, tinha uma banda em cada esquina. Esse cenário era meio traje, paralemas, titãs. Bom, RPM, Ira, Cristian Bianchi, Capitão Inicial. Lebe Hood, Legião. O Brasil tava virando rota dos grandes shows internacionais. Viva, Renata! Não só o coqueiro, mas, sei lá, o Angelila, a Erte, o Glauco. Era um momento de inquietação, de vibração. Então, era um país que tava, nas suas classes médias, de uma sociedade civil do sudeste, bombando. E a gente, aquela primeira geração, que tava, porra, conseguindo falar alguma coisa. Então, era espetacular, cara. Era um momento maravilhoso. Muita loucura boa, sabe? Não era muita loucura de vida. Não era loucura destrutiva, mas loucura de vida, de alegria, de estar acontecendo. Das coisas estarem pintando. A gente fazia o que a gente achava bacana. O que eu vestia, o que eu achava esteticamente bacana, como um artista que vê uma cor que não é moda, mas ele acha legal, ele põe. Se fosse hoje, o pessoal tá louco, vai gastar um milhão de dólares numa cor que não tem mercado para isso. Foda-se! Criou-se uma alegria grande, a tal ponto que virou uma gíria. E aí, como é que tava o mar? Pô, o mar tava da lata, meu. Quando você queria dizer que uma coisa era boa, era da lata. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ser... E o da lata significa algo especial. E esse disco da lata era um disco que eu tava sentindo que ia ser um disco bacana, pelas composições, pela ideia e tal. Essa história da gente fazer muita coisa no Brasil, que não é ouro nem prata, é lata, né? E a gente sempre tentando criar em cima do caos. Essa música surgiu, então, no final do disco, meio no final do disco, em Londres. Eu meio com saudade, assim, do Brasil, do Rio. Mas, ao mesmo tempo, veio a história toda pra mim do verão. Porra, de que o fumo da lata era um super fumo bom pra caramba. E que tinha essa coisa de neguinho falar, porra, é um veneno, entendeu? Swing, balança, funk. É o novo som na praça. Tá tudo samba, funk. É veneno da lata. Vamos bater lata. Na época, era o auge do Mike Tyson, né? Aquele boxeador que nocauteava todo mundo no primeiro, segundo assalto. Então, o apelido do fumo da lata virou Mike Tyson. Porque ele nocauteava no primeiro, segundo assalto. Não conseguia fumar um inteiro, né? Tinha que dividir pra um monte de caissara. Era um tipo só. Thais de italandês. Que é um belotão, assim, um camarão. Thai marijuana used to be popular because it was more the, uh, you know, the stem with some wrap around the buds and often dipped in hashish or cannabis oil. And it was, uh, was a higher, like the primary, or, uh, active ingredient is what's called THC. And that seemed to be higher in Thai stick marijuana than in the average marijuana. As nossas maconhas daqui, sabe, mesmo boas, é, você botando ela, usando ela há algum tempo, a matéria seca rapidamente, sabe? Ela seca e se desfaz, sabe? A da lata não. A da lata foi curtida de uma maneira espetacular, sabe? Era uma maconha de boa qualidade, foi prensada com, com algum elemento de agregador, não sei se foi melado ou alguma coisa assim. Mas ela, ela, ela necessita, obrigatoriamente, um processo industrial. Por mais rudimentar que seja, você tem que ter um processo industrial pra preparar uma lá. 22 metric tons of, uh, Thai marijuana. It was packaged in cans. Because your problem, when you have a sea voyage, is that the marijuana starts molding. So, if you put it in a container that you can, uh, can vacuum pack, you don't have the mold problem, plus you have, uh, you can compress it more and you can carry more in a smaller space. That's why they use cans. Além de ser uma erva de qualidade estupenda, ainda era de graça, né? Dava na praia. Parece assim, tá chovendo maná, né? Sabe aquela, o povo escolhido tá andando no deserto e chove em maná. Sabe, Deus, de onde que veio? Ia falar do céu? Não, veio do mar mesmo, né? A lata que veio do mar foi presente de manjá pra esse ano que inicia. E nós acreditávamos, tem a mente, que o Rio de Janeiro é um devoto de manjá. E a grande festa foi, esse ano, brincar com o presente de manjá, brigar com as latas que chegaram no Rio de Janeiro. O que uns atribuíam a manjá, a polícia atribuiu a uma operação de tráfego mal sucedida. Seria impossível que um contrabando desse porte ocorresse sem um braço operacional brasileiro. O chefão tinha negócios no Brasil e sua empresa estava registrada no centro do Rio de Janeiro. O principal associado do traficante, um advogado carioca, foi dispensado depois de um depoimento em que negou o envolvimento com o crime. A fazenda em Angra dos Reis não foi investigada. Nenhum dos brasileiros envolvidos foi indiciado no processo. Quer dizer, não foi preso, não foi preso por isso. Eu não tinha meios juridicamente, eu não tinha que meia ter que criticar. Toda vez que você tem uma investigação, você se depara com muitos indícios. E, às vezes, a polícia sabe, sabe de coisas, mas não tem como provar. Isso não é um problema da polícia brasileira, isso é um problema da polícia no mundo, lá do censo falam. E a gente descobre, ao longo da nossa vida, que a verdade, nos fatos criminosos, ela nunca parece a verdade verdadeira. A única coisa que nós podemos afirmar é que eles se sentiram encurralados. Se eles tinham razão, se eles tinham como prosseguir com a missão sem serem detectados, eles acharam que não. Talvez eles conseguissem, mas em algum momento eles acharam que não valia mais a pena correr aquele risco. Então, abriram mão da carga valiosa. Agora, realmente, eu volto a dizer, eu acho que é uma coisa que nós nunca saberemos. Algumas coisas nós sempre só vamos poder especular. Então, eles acharam, eles continuam vendo essa atividade navalha, e finalmente, eles decidem, porque eles acharam, eles acharam, de colocar toda a marihuana overboard. A gente que deveria conhecer o barco, para que nós pudemos descargar as canas, nunca apareceu. Você sabe, quando você faz algo clandestino assim, eu acho que você sempre tem a sensação de que alguém está olhando para a sua espalda. E eu vi esse grande barco de arma lá, e as armas foram apontadas para mim. Na sua busca em Ilha Grande, o contra-torpedeiro Sergipe não viu o Solanistar. Mas o Solanistar viu o contra-torpedeiro Sergipe, e achou seus canhões assustadores. Eles estavam no lugar certo, eu estava no lugar certo. E, como isso poderia acontecer? Eu acho que alguém os tirou. E isso é suficiente, sabe? Então, o que vamos fazer depois? Vamos levar o barco de 15 mil e pegar o plug. Sincar. Eu tinha um cara no barco, ele não queria perder o barco, ele era o seu barco. Isso era o seu dinheiro. Então ele pegou a arma em mim e ele disse, Nós vamos levar o barco e levar o barco em. E aí, eu consegui olhar para o barco e ver as canas flutuando no ar. E aí, nós levamos o barco em. E aí, nós levamos o barco em um barco em um dia. E aí, nós levamos o barco em um barco em um dia. E aí, nós levamos o barco em um dia. A paixão cegou o cozinheiro. Ele ainda curtiu quase três semanas com a nova namorada, antes de ser incriminado e detido pela PF. Com a falta de comunicação entre a Polícia Federal, a Capitania dos Portos e a Polícia de Fronteiras, os seis tripulantes saíram do Brasil e foram para suas casas sem serem detectados. O Brasil nunca teve apreço para cumprir a lei, né, cara? Isso é importante ficar claro, né? O Brasil é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. E quando já era proibidíssimo trazer escravos para o Brasil, né, os traficantes escravos diziam, Ah, o Brasil é um país de costas tão largas, né? Ou seja, é um litoral tão extenso que não tem como patrulhar esse litoral inteiro. Então, quando você está dizendo que esse é um país de costas largas, não é exatamente um elogio. Quando ele se diz que o Summer of Law foi o último suspiro da contracultura, antes de virar uma coisa massificada e tal, para nós acho que foi... O barco foi tomado pela União e depois ele foi para a Leilão, né? Coisa aí, parece que ele foi vendido para uma indústria de pesca para transformar um barco cargueiro num barco atuneiro. É o atuneiro mais moderno da América Latina. Eu subi nele aí, inclusive. Era um barco bonito. Tipo cargueirinho, né, mas tinha uma linha bonita ali. Essa embarcação, ela teve um destino interessante. Na primeira saída de trabalho do Tunamar, uma grande onda atingiu o barco no meio da noite. Suspeita-se que uma das portas estava aberta, o que teria acelerado o naufrágio. E veio a afundar, segundo o relato que nós tivemos. Então tinha uma certa maldição desse barco. Na época, em 94, eu já estava muito ligado com atividades de mergulho. Eu já estava me especializando em pesquisas de naufrágio, né? Mergulho de naufrágio. E aí, quando o barco afundou, eu estava lá e a gente ficou sabendo que tinha um barco que tinha afundado, né? E não sei o quê. Então se chamou, opa, mais um naufrágio para se ir. Passado um tempo, a gente veio a saber que aquele barco que tinha afundado era o Solano Estar, que estava com outro nome, tinha trocado de nome, que era o Tunamar. Foi a primeira vez que as pessoas começaram a discutir um pouco sobre maconha. Entendeu? Acho que foi um... deu um start, assim. Vamos falar um pouquinho. Popularizou aquilo, né? Uma coisa que até então, eu me recordo, pra mim, era o meu pai, eu, garoto. Isso era o fim do mundo, né? Pô, aquilo passou a ser um caso comum. Qualquer... na praia, em qualquer canto, veio o cara apertar um baseado, né? Perdeu um pouco aquela coisa de prezado, que era uma coisa de, sabe, de droga e tal. Ficou uma coisa um pouco mais engraçada, mais leve, bem no humor brasileiro, né? Eu acho que teve essa contribuição, assim, vamos dizer, cultural. Então, você tem o todo, tipo, mindset, cultura muda, e você tem o free marihuana floating up on the beach. E é mais como o summer de paz e amor e tudo isso, né? E tudo isso, eu entendo, que foi a perspectiva brasileira, a perspectiva, pelo menos, do populismo do Brasil, ou talvez não da polícia, mas... O que nem se diz que o Summer of Law foi o último suspiro da contracultura, antes de virar uma coisa massificada e tal, pra nós, acho que foi meio que o verão da lata. Nosso Summer of Law foi o verão da lata. Por isso que acho que pessoas com quem vocês forem conversar sobre essa época vão lembrar com uma certa saudade, uma lagriminha pulando aqui de... Sei lá. Deixou saudade. Eu queria deixar aqui um protesto, que é o seguinte, essa coisa da lata, eu acho que é muito mais uma mitologia, mitômanos, com uma utopia, uma carência do povo brasileiro, tem de uma maconha de boa qualidade, afinal de contas, nós temos um solo generoso. Porra, sabe, vamos ser civilizado, deixa de ser jeca e vamos falar sério sobre isso. Tell me, tell me, tell me something about that. Did everybody in Brazil get high? E aí E aí O que é isso?